E o macaco a sorrir, gritando Quem poderia prever tantos casos afins A rebater perto daqui Ontem me deu na cabeça um troço assim Se eu quiser cantar, você vai ouvir Se eu quiser ouvir, canta pra mim Foi duro de aguentar Quem será Gustavito? Gustavito é um cara que sempre teve Um gosto muito forte pela arte, pela poesia E uma vontade muito grande De uma transformação social do mundo E à medida que eu fui compondo as minhas canções E aprimorando, apurando essa arte de cantar e compor Eu pude realizar essa vivência que antes ficava restrita Ali ao meu ambiente pessoal De poesias e sonhos e criações Vontade de passar isso pras pessoas e não saber como E hoje em dia eu consigo trazer isso Através da minha música E estou muito feliz de estar trilhando esse caminho Já com dois discos lançados E trabalhando nos próximos Na verdade o show de hoje Ele acabou se transformando Pra um show completamente inédito Aí vão ser canções arranjadas em um formato especial Com o que eu troquei a guitarra É o violão pela guitarra semiacústica Então pela primeira vez eu vou fazer um show Tocando guitarra ao invés do violão E vai ter o Rafael Martino vai tocar teclados Com timbres bem experimentais assim Baixo, bateria Então é uma formação bem diferente da bicicleta Que é a formação que eu gravei com o Lombo Oriental No meu caso como eu tenho muitas músicas assim Muita coisa na gaveta mesmo Se eu tivesse a possibilidade Eu já poderia fazer uns quatro discos assim Tranquilamente assim Só com as músicas que eu já tenho escritas Então por causa disso eu resolvi Saudar mesmo o compositor, as composições E trazer um repertório totalmente inédito Fogo visceral, sonho real Corpo que cai Lábios ao léu E se eu pensar em você Nesse carrocél Explosão das esferas Eu acho que foi um projeto muito legal Muito importante assim Porque BH tem muito compositor legal Muita gente de vários estilos Fazendo um trabalho de criação bem bacana E a gente tá sempre como artistas independentes A gente sempre precisa desse tipo de apoio De ter a oportunidade de fazer um show legal Com cachê legal Num espaço bacana Com filmagem, direito a tudo mais Então é um prazer mesmo estar aqui no Salve Compositor E eu acho que é um projeto muito importante Que tenha vida longa aí Pessoal, convidar todo mundo Pra prestigiar a próxima edição do Salve Compositor Vai ser no dia 13 de outubro Com o grupo Radiolaria Com o grupo Radiolaria Com o grupo Radiolaria Com o grupo Radiolaria Com o grupo Radiolaria